Música Ando devagar, porque já tive pressa E levo sensores, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito bom você, e nada você Conhecer as maninas e as manhãs O sabor das margens e das nações É preciso amor, é preciso paz É preciso amor, é preciso amor Música Música Música